O que é a Academia Ubuntu? A capacidade que nós temos de poder perceber que somos diferentes, mas que podemos perfeitamente apaixonar-nos por essa diferença. Júlio. Muito boa tarde a todos. Diz já o meu obrigado pela exceção. Como a mim fechar o terceiro painel, espero corresponder só às expectativas. Meu nome é Euclides Rocha, como todos já sabem, mais conhecido por Júlio. Tenho 23 anos, nasci em Cabo Verde e atualmente vivo em Portugal. Estou aqui em Portugal a estudar Contabilidade e Administração e também trabalho num projeto de intervenção social. Eu vou tentar ser breve, contar-vos um bocadinho sobre mim, o meu passado, um bocadinho de presente e dar uma perspectiva sobre o meu futuro, segundo a filosofia Ubuntu. Vou tentar ser breve porque o tempo é pouco, com algumas imagens e algumas palavras, tentar-vos mostrar aquilo que eu fui, sou e que eu porrei vir a ser. Bom, para isso, começo por vos apresentar a minha família, que, como é óbvio, é muito grande. Penso que é típico de pais africanos. São os meus irmãos, os de cima são os que são de pai e mãe, e os desse lado são os que são só de pai. Não crescemos juntos, mas tenho o mesmo amor por eles que eu tenho com os outros todos. Neste momento, estão todos em Cabo Verde, inclusive o meu pai e a minha mãe. São pessoas que eu sinto muito à falta, mas faz parte da vida, são as circunstâncias da vida. E o meu pai e a minha mãe são, para mim, aquelas pessoas que servem para mim como um exemplo de vida. Porque sempre tiveram presente, apesar de algumas vezes ausentes, sempre tiveram presentes, e são daquelas pessoas que servem para mim como uma referência na minha caminhada toda, desde a minha infância até a minha juventude. E agora, saindo um bocadinho de Cabo Verde, fazendo a viagem que me trouxe até aqui, a viagem que marcou uma mudança muito grande na minha vida, digo-vos, eu vim para Portugal em 2005, com o objetivo de estudar. Como eu vos tinha dito, a minha família é constituída por um número muito grande de elementos, e isso torna as coisas um bocadinho complicadas. Uma mãe sozinha, sem um pai, não consegue ajudar todos. Eu, por oportunidades da vida, surgiu uma oportunidade de vir para Portugal estudar, e eu achava que era uma boa oportunidade, por isso resolvi aproveitar. E quando cheguei aqui em Portugal, o meu objetivo principal, eu com 17 anos, já tinha um objetivo, e o objetivo era esse, só estudar. Eu não tendo aqui ninguém que me pudesse apoiar, eu disse, bora lá estudar, aproveitar a oportunidade que te foi dada, e não decepcionar as pessoas. Foi o que eu fiz, cheguei aqui, e fiz durante os três anos, e no final dos três anos, a única coisa que eu tiro dos três anos, e que vai me acompanhar para o resto da minha vida, é essa imagem que vocês veem. Essa imagem para mim representa a recompensa de todos os esforços que eu fiz, de todo o sacrifício que eu fiz, tudo que eu passei. A letra está um bocadinho pequena, não sei se conseguem ler, mas isso não é um diploma, é uma menção honrosa que eu recebi por ter sido, nos três anos, o melhor aluno da minha escola. E isso para mim fez-me pensar, e disse sempre que comecei a pensar que o sucesso é sempre a soma de pequenos esforços. E eu, com essa imagem, com essa menção honrosa, eu me apercebi que os esforços que eu vim a fazer, os sacrifícios, valeram a pena e vão continuar a valer a pena sempre. Por isso, essa imagem eu queria partilhar convosco, e dizer que o esforço sempre vale a pena, por isso, apostar. Depois da conclusão dos estudos, eu tinha que definir novos objetivos na minha vida, porque o que estava estabelecido já tinha sido cumprido, da melhor forma, acho eu. E o próximo objetivo era continuar os estudos, porque eu só tinha feito ainda o secundário. E continuar os estudos era o segundo objetivo, mas para isso precisava de apoios que eu não tinha, precisava de mais. Como fazer para tal? Daí tive que ingressar no mundo profissional, acabei por vir morar num bairro social e calhou-me trabalhar num projeto de intervenção social. Não sei se por força do destino ou por força das circunstâncias da vida, mas entretanto acabei por integrar-me na equipa, sendo que a instituição onde eu fui trabalhar tinha como principal missão acolher, integrar e capacitar. E eu, vindo de uma realidade completamente diferente, eu me perguntava todos os dias, como é que eu ia fazer isso? Que armas tenho eu para fazer isso? Eu acho que a única arma que eu tinha na leitura era a vontade de ajudar os outros e o espírito de entrega à causa. Também sendo que eu tinha um objetivo pessoal em causa também, eu acho que para ser ajudado, tinha que ajudar os outros. E é nessa parte que entra para mim a Academia Ubuntu na minha vida. Surgiu-me, a propósito do Programa Escolhas, o convite para participar na Academia. Eu, logo a partida, pensei que seria uma coisa que, de certeza, ia me capacitar, ia ser uma mais-valia para mim, tanto a nível pessoal como a nível profissional. Aceitei logo, sem saber de mais o que é que se tratava, só sabendo que era uma formação para jovens descendentes, jovens líderes descendentes de imigrantes, eu aceitei. E na Academia, eu aprendi, com as várias experiências partilhadas de todo o resto do grupo, aprendi a ser uma pessoa diferente, aprendi a lidar com situações mais difíceis que eu me deparo na comunidade onde eu vivo, não só também, como também na minha vida pessoal. E também não pude deixar de partilhar com vocês aquilo que, enquanto Academia, aquilo que, para mim, foi um passatempo desde criança e, enquanto Academia, descobri que era a minha horta. Vocês devem saber o que é que eu estou a falar. Desde pequeno, que eu nunca tive condições para ter brinquedos para brincar. E, por mim mesmo, tinha que os fazer. Sempre tive essa paixão. Comecei a fazer os trabalhos, vim para Portugal, começava a utilizar isso no contexto de trabalho para fazer alguns workshops e coisas assim. Depois, quando eu vim para a Academia, eu descobri, sim, eu tenho um passatempo que, afinal, é uma coisa que me faz sentir bem. É uma coisa que, se calhar, faz sentido eu explorar esse meu lado. Porque eu, quando estou sempre a fazer essas coisas, eu consigo desligar dos problemas, consigo esquecer o mundo exterior. E, graças à Academia, que eu consegui perceber isso. Eu, enquanto fazia aquilo por um simples passatempo, por um simples entretenimento, aquilo passou, na minha vida, passou a ser um consolo. Uma coisa que eu acordo, por exemplo, de manhã, um fim de semana, quando eu não tenho nada para fazer, que eu esteja triste. Começo a fazer aquilo e, quando eu dou conta, já é de noite. E o tempo passa rápido quando eu estou a fazer. Isso tudo, eu digo, foi graças à Academia que me ajudou a descobrir. E, quando falo em Academia, falo no grupo todo, nas experiências todas que foram partilhadas aqui, nas aprendizagens todas, nas sessões todas. e não só. Por isso, mais um dos momentos que me marcaram nesse percurso todo, nesse ano, foi a viagem à África do Sul, que, para mim, simplesmente foi a... a prática daquilo tudo que nós aprendemos em teoria. Porque nós, aqui, na Academia, vínhamos às sessões, partilhávamos as experiências, estudávamos as referências, os líderes de referência. Mas, quando fomos para a África do Sul, eu acho que foi uma consolidação de conhecimentos. Fomos lá experienciar tudo aquilo que nós aprendemos. meti uma foto de grupo, porque, eu acho que nós, enquanto grupo, sendo que nós não nos conhecíamos de lado nenhum, como todos já disseram aqui, constituímos uma família, e isso ajudou a mim, e penso que a vocês também a conseguir procurar esse caminho enquanto Academia, enquanto... no tempo todo de formação que nós tivemos. E, para finalizar a minha apresentação, eu resolvi deixar algumas palavras que, obviamente, já conhecia e que, se calhar, também estavam dentro de mim, mas que, graças à Academia, essas palavras começaram a ganhar um novo sentido na minha vida, começaram a fazer sentido, e o conceito dessas palavras ganharam um novo sentido na minha vida. E, nelas todas, eu referenciava mais o perdão e a amizade, que foram as que mais fizeram sentido depois da viagem que fizemos à África do Sul. Essas palavras ganharam mais sentido para mim. E, antes que o tempo acabe, que eu sei que também tem colegas que têm que apresentar, eu queria dar um especial obrigado ao Programa Escolhas por ter reencaminhado o convite a todos os dinamizadores para participarem. Tenho a dizer que foi um excelente convite, que foi aproveitado por todos os dinamizadores. É pena todos não terem essa oportunidade, mas acho que os que tiveram souberam aproveitar. Fez muito sentido. Um outro obrigado também à Academia Ubuntu, falo do Rui e da Francisca, e à Gulbenkian também por ter patrocinado este evento. e ao Grupo por me ter ajudado a ser a pessoa que eu sou hoje. Muito obrigado. Aplausos. 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 Aplausos.